Vamos lá. Renato, eu tenho 40 anos de idade, eu preciso fazer uso de hormônio? Não. Claro, a partir dos 40 anos de idade, você tende a ter uma perda gradativa da sua produção natural de testosterona. Mas, mas... Mas, 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 mas... Preste atenção a práticas que podem manter ou até melhorar a sua capacidade de produção de testosterona. Por exemplo, musculação. Realizar musculação aumenta muito a sua capacidade de produzir testosterona. Segundo, boa alimentação. Você depende de alimentos e de seus derivados, como o colesterol, para produzir hormônio esteroide, que é o hormônio da testosterona, por exemplo. Terceiro, qualidade do sono. Ter um bom descanso ajuda muito na produção de testosterona. Quarto, medicamentos que muitos deles tendem a reduzir a sua concentração de testosterona. Se você faz uso de algumas classes de medicamentos que podem reduzir a sua capacidade de produção de testosterona, você precisa estar atento. E como? Por exame. Todos nós, homens, após os 40 anos de idade, temos que acompanhar a nossa concentração de testosterona. Para que a gente possa manobrar isso através de estratégias saudáveis ou até, dependendo da situação, de medicação, mas que a gente tenha uma boa taxa de testosterona. Texto baixa para um homem é muito triste. Perda de libido, perda de vitalidade física, preguiça, mau humor, desânimo para encarar os desafios da vida. Testosterona é vida, meus amigos. Testosterona é vida, meus amigos.